De acordo com a Resolução 926-2022 Avos do CONTRAN, padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de auto de infração de trânsito, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade por infrações de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, sem a utilização de veículos expressamente mencionadas no CTB, é correto afirmar que acolhida a defesa da autuação, o AIT será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao infrator. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 6º. Parágrafo 1º. Acolhida a defesa da autuação, o AIT será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao infrator.